Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai.